Ei moça, sente só o funk do MC Rodolfo MC ET Vamos ET Vamos, vamos, vamos ET Sobrei uma panela de pressão Toda vez eu cozinho mais depressa Sou solteiro, não tenho compromissos Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso Sou solteiro, não tenho compromissos Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso Top, 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 top Você sabia que você tá cantando ao vivo, sabe moço? Não sei, é verdade Comprei uma panela de pressão Só pra ver se eu cozinho mais depressa Sou solteiro, não tenho compromissos Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso Sou solteiro, não tenho compromissos Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso Vamos, povo, vamos bater no palmas Comprei uma panela de pressão Tô, 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 vê se eu cozinho mais depressa Sou solteiro, não tenho compromisso Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso Sou solteiro, não tenho compromisso Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem nada com isso